Oi, beleza pessoal? Estou aqui mais uma vez com um vídeo de uns produtos, na verdade, uns acessórios que eu tenho aqui comigo e eu não compraria novamente se eu dissesse em inglês, compra que é bom, eu não compraria pessoal porque eu não vi muito uso nesses pincéis, eu não vi muita qualidade em alguns então eu não compraria novamente e se vocês quiserem também minhas recomendações, ficam lá e avisados mas, antes de começar o assunto do vídeo pessoal, já deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ative as notificações e assim que tiver um vídeo você será avisado então pessoal, se vocês querem saber os pincéis que eu tenho e não recomendo, vou dizer porque é só você continuar aí me assistindo, vamos que vamos, bora lá? então pessoal, vou começar pelo primeiro pincel, que esse aqui eu ganhei, é da marca Touch esse aqui é o pincel e acho que já dá para perceber porque eu não compraria novamente pessoal eu não tenho sorte com esponjinhas, mas esse pincel aconteceu isso, está acontecendo isso pincel de esponjinha e algumas esponjinhas pessoal, acontecem isso elas esfarelam e quando esfarelam você vai aplicar a base ou o corretivo, vem junto isso aqui junto com o produto pessoal, então eu não compraria, eu não recomendo esse tipo de pincel apesar que eu tenho outros pincéis da marca e são super maravilhosos mas esse tipo de pincel não é só a marca, pincel de esponja, eu não recomendo pessoal de forma alguma, até porque, vou mostrar o motivo pessoal e até porque pessoal, não é só por conta do pincel em si esponjinhas também pessoal, tipo queijo comigo, eu não tenho sorte pessoal olha, a mesma coisa que acontece com o pincel, acontece com essas esponjinhas para aplicação de base e corretivo, elas ficam, marcam todas elas no instante estragam pessoal, eu não sei qual o motivo algumas pessoas dizem que não acontece isso, mas comigo acontece eu não sei se é porque onde eu fico é muito quente, eu não sei o motivo mas eu não compraria de novo e não vou comprar, esse que foram as últimas que eu comprei e não recomendo pessoal, eu não vou comprar mais esponjinhas de queijo porque isso aqui já não presta mais pessoal você vai aplicar o produto e vem esses pedaços farelados junto com o produto porque você vai aplicar na pele e não fica legal né e apesar que você vai gastar mais tempo para aplicar o produto pincel de leque pessoal, eu comprei por uma blogueira de maquiagem que ela dizia que era fácil para tirar maquiagem assim ó tirar a sombra que cai no pó, enfim eu não utilizo esses pincéis que estão aqui acumulados pessoal porque eu não vejo utilização, já tentei para aplicar iluminador e eu não vejo pessoal nenhuma utilidade para esse tipo de pincel esses pincéis principalmente, esse aqui é o da Dailo 5 esse aqui é o da Dailo 5 e esse aqui é o da Macrylan não tem numeração pessoal eles não servem para nada esse aqui é o meu ponto de vista, não servem para nada esses pincéis pessoal eu não daria meu dinheiro sagrado suado por esses pincéis não compraria novamente pessoal outro pincel que eu não compraria pessoal que não foi baratinho é esse aqui da Mary Kay ele não tem o número ele só serve para o pó mineral pessoal mas eu acho que nem para isso ele serve porque ele não dá um acabamento legal ele pega muito pó, faz muita poeirazinha com o produto eu tenho pó mineral deles pessoal mas só serve para isso e nem serve na verdade para isso eu não gostei do produto e não comprei novamente e foi muito caro pessoal eu não comprei novamente de forma alguma outro pincel também que eu não compraria é esse também da Mary Kay que é um pincel para esfumar ele não tem numeração e as cerdas dele são totalmente sintéticas pessoal ele é horrível para esfumar você coloca na pele você sente ele espetando sua pele pessoal ele é muito, muito sintético não pessoal se você tivesse a oportunidade de sentir a densidade desse pincel você não compraria de forma alguma você bota na pele aqui que é mais sensível ainda ele espeta eu não compraria novamente e sem dizer que os pincéis da Mary Kay são caros pessoal mas eu não comprei novamente de forma alguma outro pincel que eu não compraria é esse da Avon eu sei que é da Avon porque eu tenho outro igualzinho é esse aqui eu comprei eu não sei se eu comprei esse depois comprei esse eu não sei mas eu acho que esse aqui foi o primeiro depois comprei esse esse aqui das cerdas estão ok pessoal mas olha só a cerdas desse pincel veja só como ele rebaixou pessoal ele entrou dentro do pincel as cerdas ele era assim e ficou dessa forma pessoal então, certo eu comprei um depois desse que deu super certo mas eu não investiria mais pessoal porque assim eu não gosto de estar arriscando meu dinheirinho suado e sagrado em produtos que não valem a pena pessoal eu não comprei novamente esse aqui é o pincel de base sem falar que pincel de base eu não uso que é o língua de gato eu uso para aplicar iluminador quando eu quero dar aquela encarcada no produto é super bom mas esse aqui pessoal Jesus tenha pena de você viu eu não comprei novamente esse pincel aqui pessoal da Mary Gale 803 eu não comprei novamente eu comprei em uma casa chinesa esse pincel tem as cerdas muito sintéticas pessoal eles não espetam o efeito da Mary Kay mas eles espetam pessoal e não vejo utilidade nenhum eu achei bonitinho eu comprei na verdade para aplicar pó porque eu não tinha outro pincel para aplicar pó mas eu não compraria novamente porque eu não vejo utilidade nesse pincel ele fica guardadinho porque eu acho ele bonitinho mas dinheiro suado e sagrado pessoal eu não daria novamente nesse produto de forma alguma vou ter que respirar pessoal porque lá vem tiro, porrada e bomba pessoal porque eu vi uma blogueira falando desse pincel aqui que é o da Vult número 8 que ele era maravilhoso para aplicar corretivo falando coisas fantásticas absurdas sobre esse pincel aí eu a louca do pincel eu comprei pessoal mas eu não vejo utilidade nesse pincel ele é péssimo para aplicação de corretivo pessoal porque ele eu não sei se é porque eu não sei usar não sei mesmo mas eu não comprei novamente esse esse pincel eu tenho mais facilidade de aplicar corretivo com a esponja do que com esse danado aqui porque você fica horas e horas e horas fazendo isso e o danado do corretivo não espalha então Vult desculpa mas esse aqui eu não comprei de jeito nenhum de forma alguma e esse pincel foi um preço exorbitante pessoal na época imagine hoje eu não comprei novamente Uti me desculpe vocês erraram feio no produto e eu errei feio na compra e no uso pessoal porque eu dei chances e chances nesse produto e não consegui usar e agora pessoal também ele está saindo as cerdas dele ó só as cerdas dele estão caindo não sei se você dá pra ver mas ó mal uso esse pincel e as cerdas já estão caindo pessoal enfim e eu sou o ato sagrado eu não comprei novamente pincéis dual fiber pessoal a maioria deles na verdade todos os três é da macrilam esse aqui é o W109 esse aqui não tem numeração e esse aqui é o W15 eu já ouvi falar absurdo sobre esse produto pessoal que ele é maravilhoso pra aplicar base só que pessoal ele cai as cerdas veja esse aqui como já está peladinho a quantidade desse pra esse porque cai muito as cerdas pessoal você vai aplicando o produto e as cerdas vão ficando na pele como assim pessoal eu quero a base na pele não cerdas de pincel na minha pele pessoal por esse motivo que eu não compraria e eu não estou comprando mais faz um bom tempo depois desses aqui pincéis do Orfiber não compraria de forma alguma gente alguém tem a indicação de algum shampoo antiqueda pra pincel pelo amor de Deus pessoal olha só vocês viram aqui como é que está vou nem puxar vou fazer só isso aqui misericórdia é muita cerda muita cerda mesmo o bichinho está ficando já careca ó esse aqui já está praticamente careca ó pra aqui esse aqui tem mais cerdas pretas do que brancas no caso mais não sei qual é a cerda sintética ou a cerda natural pra mim é tudo sintético enfim mas dinheiro suado e sagrado pessoal eu não daria novamente de jeito nenhum nesses pincéis outro pincel da Macrylan é esse Kabuki pessoal também que está em colapso nervoso estressado e está caindo todas as cerdas dele ele está assim mas ó se eu puxar essa aqui vem com tudo vem com tudo vem com tudo mas por esse motivo pessoal eu não compraria olha só dá pra ver não acho que não dá pra ver não mas está cheio de cerdas espigadas pra cima se eu puxar aqui vem um moi uma moita um maço um sumaço enfim de cerdas e por esse motivo dinheiro suado sagrado eu não daria nesse pincel aqui de cabo ecologicamente correto pessoal mas ecologicamente errado nas questões das cerdas não compraria novamente pincel de aplicação de sombra pessoal do né esse aqui é da Natura esse aqui é pra aplicação de sombra e esse aqui é não tem pincel mais pessoal porque esse pincel aqui era dessas esponjinhas aqui ó minha esponjinha bonitinha aqui aplicada pessoal por isso que eu recomendo não comprar pincéis de esponja mesmo que for pincel de esponja pra olhos pessoal para aplicação de sombras porque no instante acaba no instante desgacha no instante vai pro Beleleu esse aqui é um duo né tem essa parte de aplicação e tem essas partes que era da esponjinha pessoal esse aqui foi um kit que eu recebi mas eu não compraria pessoal por conta desse problema apesar que esse acerto aqui é maravilhoso mas eu não daria meu dinheiro se o outro sagrado de jeito nenhum nesse pincel e pessoal para finalizar vou falar dos pincéis aplicadores de delineador em gel um é da Bellis que é da Rica e outro da Macrylan o da Macrylan é o W104 esse aqui e o da Bellis é esse aqui não tem numeração da Bellis porque eu não compraria pessoal porque a aplicação de delineador com essa quantidade de cerdas ó veja só como é é muita cerdas pessoal ele não fica um delineado bonito ele não fica um delineado fino ele fica um delineado que já que eu não sei aplicar com essas cerdas é pior ainda pessoal fica um delineado muito grosseiro e eu não gostei você pode estar utilizando esse aqui para estar aplicando sombra aqui embaixo para dar acabamento de sombra na parte inferior dos olhos aí tudo bem pessoal porque esse é uma cerda essa aqui da Bellis nem tanto você poderia estar cortando um pouquinho mais para ficar bem rente e para dar uma perfeição melhor na aplicação das sombras e sem dizer que essa cerda aqui da Bellis eu achei muito mas muito sintética eu não comprei nenhum dos dois para aplicar delineador em gel dinheiro suado sagrado eu não compraria então pessoal esses foram os pincéis e as esponjinhas também mostrei para vocês que eu não compraria não gastaria meu dinheiro suado sagrado nesses produtinhos espero que vocês tenham gostado pessoal deixe seus comentários abaixo deixe aquele like maroto se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e aquele big beijo para você até o próximo vídeo pessoal tchau veja só pessoal quanto quantas cerdas dos pincéis e olha só esse aqui é da esponjinha meu deus TY